Galera, falar um negócio com vocês. Aconteceu uma coisa muito atípica por aqui e eu, feliz ou infelizmente, depende do ponto de vista, vou ter que fazer um tipo de conteúdo que eu não gosto. Em sequência, que é fazer comparativo entre contratipos. Eu não gosto disso, mas eu tenho certeza que é o tipo de conteúdo que as pessoas esperam loucamente aqui no meu canal, né? Seus espertinhos, mas enfim. Aconteceu que a Terra Cosmetics lançou pra mim o Lariat e ele é, nada mais nada menos, contratipo do Sauvage Elixir. E eu fiz primeiras impressões de Sauvage Elixir que chegou um dia antes da empresa concorrente. Então, inevitavelmente, eu vou ter que comparar alguns aspectos. Não nesse vídeo, mas talvez num vídeo vindouro, aí fica tudo mais tranquilo pra gente, tá? Mas é certo que, inevitavelmente, a gente acaba comparando, porque a gente testa na sequência. Então, vou fazer aqui a resenha completa, já depois de muito testar, o Lariat da Terra Cosmetics. Contratipo, inspirado no Sauvage Elixir da Dior. Ah, deixa eu fazer aqui um comunicado rápido. Eu vi aqui alguns comentários sobre eu não ter autoridade ou propriedade pra falar de uma fragrância contratipo sem estar com o perfume original em mãos pra fazer comparação. Quem é antigo e já me conhece sabe como é que funcionam as coisas por aqui, né? Agora, quem é novo e acha que isso é um desaforo, eu não me importo. É, a verdade é essa. Porque, bom, com o legado que eu tenho, com a experiência que eu tenho, pra quem não sabe, eu estou nessa estrada há 13 anos. Então, não estou falando da boca pra fora. Algum pouquinho de know-how tem que ter pra poder avaliar a fragrância, né? E o Sauvage Elixir, cara, pra nós é um perfume caríssimo e eu não vou gastar a minha nota, o meu dinheiro suado, comprando esse perfume agora. Agora, quem estiver achando muito ruim isso, compra pra mim, eu vou achar excelente. Manda o meu endereço aqui no privado, me manda no Insta, manda o e-mail. Pode me presentear com o Sauvage Elixir que eu vou achar muito bom e eu vou apresentar ele sempre que eu puder. Só que eu não vou comprar um perfume que eu vou usar ele muito de vez em não, de vez em nunca, né? Vamos lá, gente. Entrando de sola na análise desse perfume aqui. Mas antes, deixa o like, se inscreve, que é muito importante. Estou muito feliz aí com os 90 mil inscritos. E agora eu conto com a ajuda de vocês pra gente chegar nos 100 mil inscritos, que é um objetivo que eu tenho muito grande, tá? Não tenho muito o que falar, tá? É um perfume que muda pouco pelos testes que eu fiz. Vou passar aqui pra vocês verem. Pronto. Não precisa passar muito porque o Lariate, ele tem uma abertura marcante. A Tera gosta de fazer isso. Eu sinto aquele cheiro de... É aquele cheiro maltado que o perfume original também tem. E na abertura a Tera consegue sintetizar isso muito bem. Aí nos sintéticos, nos odeídos que a Tera já utiliza pra potencializar a fragrância, aqui o Lariate entregou uma similaridade, uma fidelidade de fragrância alta. Então, a gente percebe o Alcaçuz, aquele esfumaçadinho, maltado, achocolatado, desde o começo. O que faz a gente lembrar muito rapidamente do Sauvage Elixir tradicional, original. E olha, a diferença dele para outros contratipos é que esse aspecto maltado, esse aspecto aqui de Alcaçuz, eu ia falar Licoliri, que é o nome dele em inglês, né? O Alcaçuz, esse perfume aqui, no caso o Lariate, ele é muito durável. Tem uma cresce muito de tonca, uma madeira a mais, tem um sândalo que é mais lenhoso. Ele é um perfume mais lenhoso do que o perfume concorrente que eu experimentei. E eu vou falar dele depois em outro vídeo, pra eu não ficar aqui comparando toda hora. E vocês ficarem, é o perfume tal? Não, eu não vou falar de ninguém agora. Estou só comparando. Na abertura, ele puxa muito mais para a abertura do original. Mas a diferença é que, à medida que o tempo passa, ele continua segurando parte dessa estrutura inicial. Então ele fica com um Alcaçuz muito evidente, diferente de outros perfumes concorrentes que eu já experimentei. E essa é basicamente a estrutura e o desenrolar do Lariate, que abre com as seguintes notas de acordo com a Tera Cosmetics. Toranja, cardamomo, noz moscada e canela. Canela também é evidente. Do corpo ele tem lavanda e no fundo ele tem vetiver, patchouli, alcaçuz, âmbar e sândalo. Então, quando eu passo esse perfume, eu sinto, além do alcaçuz, que pra mim é a nota que mais se destaca, o sândalo, que ele tem um aspecto achocolatado e esfumaçado também ajuda bastante. E cardamomo barra canela, que são especiarias quentes, que tem uma certa doçura e que se casam muito bem com o alcaçuz. Mas ainda assim, o alcaçuz é a nota protagonista do Lariate e também é protagonista do Sauvage Elixir. Isso aí já explica tudo. Porém, à medida que o tempo passa, esse perfume evolui pouco. Ele continua nessa estrutura olfativa dessas notas, se tornando um Sauvage especiado. Só que mais as especiarias do que o D&A do Sauvage em questão, que já tem o próprio âmbar citado, a lavanda e frutas cítricas no começo. Essas são as três notas principais da espinha dorsal do Sauvage. E elas perpetuam em seus demais flanks, o Sauvage Odé Parfum, o Sauvage Parfum e também no Elixir. E agora com o Lariate replicando perfeitamente essas nuances. Mas não espere que o perfume fique tão próximo à medida que o tempo passa, porque ele segura exatamente essas impressões. Na fita olfativa, ele pode ter alguma diferença se comparado com a sua pele. Em mim, o Lariate teve um desempenho excelente, uma fixação muito boa. Mas o meu olfato, por ele ser um perfume muito linear, acabou acostumando com ele muito rápido. Mas muito rápido mesmo. Eu achava que era um perfume que não desenvolvesse tanto e que ficasse fraco, com uma fixação baixa. Mas não é verdade. Consultei algumas pessoas próximas a mim, nos dias que eu fiz o teste com o Lariate, e todas comentaram que ele estava evidente. Que assim que eu cheguei, o perfume apareceu. Não precisava nem ficar ali chegando muito o braço, o pulso, o pé, para a pessoa cheirar. Isso é bom, né? Pois é. Mas um grande acerto da Tera em relação à performance. Tera é muito boa nisso. Com relação ao desempenho, eu dou aí uma nota 10. É um perfume muito bom. Com relação à similaridade à fragrância, é difícil dar uma nota acima. A abertura dele é uma abertura 10, mas depois ele evolui e fica aí um 7. Porque, apesar dele ser muito parecido, mas ele parece só no começo. Depois, ele fica preso nisso e a gente tenta ali buscar um pouco do Sauvage Elixir. E ele não vai muito para esse lado. O que não é de médio, tá, gente? Porque cada empresa tem uma estratégia. E a Tera focou nessa abertura, nesse aspecto adocicado, esfumaçado, lenhoso, especiado que o Sauvage Elixir tem. E nisso a Tera foi muito competente. E com certeza eu recomendo esse perfume. Se você curte essa abertura mais robusta do Sauvage Elixir, vai gostar do Lariat com certeza. Agora, se você procura equilíbrio depois de algumas horas aplicadas, pode ser que o Lariat não te atenda nesse ponto. Mas fica aí a sugestão e a análise desse vídeo em questão, ok? Se gostaram ou já compraram o Lariat, deixem aqui os comentários abaixo, que é muito bom o feedback de vocês. E se ainda não conheceram, a oportunidade está aqui. Lariat Tera Cosméticos, o último grande lançamento. Eu espero que vingue e que o público goste bastante, porque eu gostei. Dentro, claro, dessas ressalvas. Por hoje é só, meu povo. Me despeço por aqui. Agradeço e desejo a participação de todos vocês. Forte abraço. Fique com Deus. E a gente se vê aí nas próximas resenhas. Tchau.